E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do capítulo 939. Cês já sabem, né não? Cinco capítulos pro Mihawk morrer. Essa teoria é ótima, quando chegar no capítulo, mesmo que o Oda dê uma trollada, seria ótimo. Só pra dar aquele gostinho pra gente, né? Tipo o Mihawk aparecer na capa, qualquer coisa do tipo, só pra zoar a gente. Porque obviamente isso não vai acontecer, é muito difícil. Mas vamos lá, esse capítulo, mais coisa envolvendo o hack do armamento. Mais coisa envolvendo o hack do armamento e mais mind-blowing. E mais coisa que a gente fica, meu Deus do céu, onde isso vai parar? Assim, é uma corda bamba que o Oda tá andando assim. Porque ele começar a expandir esse conceito de hack é um negócio que eu tenho fé. Eu tenho fé que o Oda consiga trabalhar isso bem, mas por enquanto ainda tá muito confuso. Tem coisa que ele tá pescando coisa lá do passado, cês leram o capítulo, pra reviver agora. E eu não sei não, meu amigo. Eu tô com medo, mas eu confio. Vamos lá, por partes. Primeira coisa, a conversa do Zoro com a Ryori. Realmente é a irmã do Momonosuke. Tinha gente questionando isso. Cara, eu acho que era muito óbvio. Eu, no capítulo passado, eu acho que não tinha o que questionar. Era realmente muito na cara. Não precisava nem ser considerado um mistério, né? As duas personagens foram apresentadas no mesmo capítulo. Pelo menos a irmã do Momonosuke citada no capítulo, onde ela apareceu. E tu fala, hum, só pode ser ela. Então, confirmadíssimo. Só que, assim como a gente viu no capítulo passado, ela contou o segredo dela pro Zoro. E o Zoro contou o segredo dele, né? Toda a rebelião pra ela. Beleza. Ela entregou o jogo primeiro. O Zoro, ele, ah, então tá bom. Vou me abrir também. Tipo, você mandou nude. Eu também vou mandar um nude pra você. Tipo isso. Mas, ainda assim, é muito estranho. Tipo, a garota, a mulher, ela tá 20 anos se escondendo. E ela vai contar pro cara que ela acabou de conhecer. Por mais que ela vá com a cara dele. É muita imprudência. Eu acho que foi só um adianto aí de roteiro pras coisas andarem pra frente. Porque, realmente, muito esquisito ela simplesmente ter falado isso só porque achou o cara, achou o cara, esse cara é muito bom, né? Tipo, pô, me ajudou ali. Com certeza, com certeza ele não tem nada por trás. Tem nada, não tem nada. Não dá pra suspeitar de nada. E foi confirmado também no diálogo até. Eu já ia esquecer disso, mas ainda bem que eu anotei que a mãe dela realmente morreu. A mãe dela que tinha a fruta do tempo morreu. Porque o pessoal ficava, não, mas a fruta do tempo tá com ela. Tá com a mãe do Moonsuke. Como é que pode tá com o Shanks? Não, como é que pode tá com o Shanks? Morreu, meu amigo. Morreu. A fruta vai pra frente. Só que, realmente, realmente, o ciclo das Akuma no Mi meio que dificulta aí o argumento pra dizer que o Shanks tá com a fruta. Por quê? Pro ciclo reiniciar, pro ciclo dessa fruta reiniciar em Uano mesmo, e a fruta de Uano, e a fruta reaparecer em Uano, o que o Shanks faria lá, né? Como é que o Shanks... Realmente dificulta, mas ainda mantenho fé. Sigo firme, firme e forte, botando minha mão no fogo. Só a mão dessa vez. Adiante, o Kawamatsu foi dito ser um Kappa. Um Kappa é um yokai aquático do folclore japonês, e a gente viu um pouco mais da silhueta dele com a Hiyori contando um pouco disso, e ele realmente tem um... não é bem um fucinho... é um fucinho, só que, né, um fucinho de cachorro, né? Um animal aquático, um demônio aquático, um espírito aquático. Só que aí, o que me deixou na dúvida em relação a isso é se eles vão tratar esse ser como algo místico, algo... pô, porque o cara é um demônio. O cara é um demônio do folclore japonês. Eles vão tratar o cara como ele realmente é, como é a definição de um Kappa, ou eles vão tratar ele como um Minky. Talvez eles só coloquem ele, só encaixem ele como um Minky, como da raça Minky, e fique de boa, não tenha que viajar pra algo muito mais longe do que isso. Vou supor que ele seja um Minky, mas, por definição, um Kappa seria algo fora a parte disso. Adiante, também é falado nessa conversa sobre os nove bainhas vermelhas, que a gente nunca soube exatamente quais eram os nove, quais eram exatamente. E eu até tinha um pé atrás em relação ao Inu e o Neko. Eu fiquei, mano, eles são bainha onde? Eu até lembro, eu dei o final das palavras mais ou menos que eu usei, tipo, como é que eles são bainhas? Eles não são samurai porra nenhuma? Não tem como eles serem? Então, eu realmente tava muito descrente neles dois, mas eles são considerados sim. Beleza que o Inuarashi usa uma espada, o Nekomamusha eu não lembro agora. O Inuarashi usa uma espadinha, mas não é, tipo, não carrega a filosofia de um samurai, mas beleza, não precisa seguir isso, né? Nove bainhas vermelhas é um grupo, basicamente. É um grupo ali que tava a mando do Oden e não necessariamente seriam samurais. Só deduzir que... Mas beleza, fica mais fácil assim. E o cara que ficou de fora é o cara que, teoricamente, matou a irmã do Momonosuke. Obviamente que ele tá do lado dela. Obviamente que ele tá do lado dela e mesmo que ele tenha causado um dano grave nela, ela tinha o óleo de sapo, pelo menos, né? A garotinha, né? Esqueci o nome da garota agora. O Toko. Ela tinha, ou ela conseguiu buscar, conseguiu roubar o Coisa Lagosmas e sapo, então ela poderia até já ter com ela alguma quantia e ter usado na própria Komurasaki, que é a Ryori, pra curar ela logo antes que ela morresse, né? Mais adiante, é mostrado que o Beppo, ele tá realmente surrado, mas ele diz que não revelou o plano e ele espera que o Law confie e acredite nele. Obviamente que ele já, com o que ele confia, obviamente, a gente já viu o Law falando isso, que ele nunca entregaria o plano, nunca revelaria isso. E aí que tá, quem entregou? E aí, o que tá rolando no fandom aí, o que o pessoal tá teorizando, é que talvez seja um personagem que até tava extremamente esquecido, e é muito curioso como, é até um artifício, né? Você esquecer um pouco o personagem que tem mais chance de ser o traidor ou algo do tipo, que seria o Sicilian. Quem lembra do Sicilian, né? Que é o Mink com um cara de leão, que o pessoal tá cogitando que seja realmente ele, né? Ser um Mink, o traidor, ser um Mink, é meio que, tem sido meio que um pré-requisito na hipótese da galera, porque, como eu já tinha falado no review do capítulo passado, o Zou era uma ilha que dificilmente era encontrada, mas o bando do Kaido conseguia facilmente encontrar a ilha. Então, alguém estaria apontando a direção da ilha com um Vivre Card. Então, seria um Mink infiltrado, e provavelmente é o Sicilian, pelo menos é o cara que mais parece ser o indicado a traidor. Agora, a gente entra na parte do Luffy e do Hyogoro. Olha, gente, muita coisa, muita coisa. Vamos lá. Primeira coisa, eles estão treinando, né? Principalmente o Luffy, no caso, né? Eles estão lá. Eu tô gostando muito da interação deles dois. Eu confesso pra vocês que, no começo, o velhinho sendo maltratado, ele olhando o velhinho, mas, pô, esse velhinho aí, qual é a dele? Depois, ele foi ganhando a minha simpatia. Olhei, quando foi mostrado ele no flashbackzinho, né, dele no auge, eu falei, eita, pô, o velhinho era sinistro. E agora, nesse capítulo, até com a interação dele com o próprio Luffy, ele não só sendo um velhinho coitado, um pobre coitado, tendo que ser protegido, ele também agindo, eu fiquei feliz. Eu tô realmente simpatizando com o velhinho. Tô gostando dele. E um questionamento que eu até tava fazendo antes, né, quando o Luffy, ele tinha sido... Quando colocaram o colar no Luffy, eu fiquei, mano, mas... É só ele usar hack do aumento. Não sei se eu falei isso no vídeo, mas é só ele usar hack do aumento que, quando a lâmina fechar, não vai pegar no pescoço dele. Aí o pessoal falou, ah, mas se a lâmina pode ser que tenha kairoseki... Ah, pode ser que quando a lâmina saia do colar, realmente tenha kairoseki, dificulte um pouco as coisas. Mas, mais do que isso, tem dois fatores que impedem o Luffy. Primeiro, ele quer treinar, então ele tá lá propositalmente, querendo estar lá pra treinar, pra usar aquela situação como treinamento. E segundo, não depende só dele, ele também tem que proteger o velhinho. Então, são outros 500, né? Ele não sabia que o velhinho podia usar o hack do aumento. Sei lá, né? A bateria já ficou fraca. Vamos correr aqui. Agora, o Luffy, ele fala que quer usar aquele hack do aumento, aquela técnica de hack do aumento que ele viu o Ray Lee e o Sentomaru usando, né? Não só eles dois, mas também as irmãs cuja ele não cita os almirantes, porque ele não viu diretamente eles usando, né? Ele até, dois capítulos atrás, se eu não me engano, quando ele ainda tá querendo usar essa técnica, ele cita o Ray Lee, e o próprio velhinho fala, Ray Lee? Que diabos? Então, ainda fica aquela dúvida se o próprio velhinho já não conhece, minimamente sabe quem é o Ray Lee, obviamente pela fama dele, mas ainda dá pra estender essa hipótese de que ele tem até mesmo tido algum contato direto. Talvez o bando Roger tenha ido até o ano. É uma possibilidade também, mas ficou meio que esquecido ali, não foi dar tanta importância pra essa fala, nem dentro do mangá, nem fora, entre as discussões por aí. Mas, ele fala que quer usar essa técnica, e aí que o Hyogoro, ele fala, ah, você quer usar o Haki do An Haki, né? É isso que você quer usar? Pois é, esse é um conceito usado do lado de fora, pelos estrangeiros, mas aqui dentro, a gente tem uma técnica que funciona da seguinte forma, meio que fazendo uma associação, dizendo, olha só, é essa técnica aqui que você quer fazer, porque a gente aqui, e aí que ele cita a mesma fala do Mestre do Zoro, dizendo que, eu nem sei exatamente o que ele fala, mas ele fala sobre, exatamente você cortar o que você quer cortar, e não cortar o que você não quer cortar, e isso meio que seria possibilitado pelo uso do Haki do Armamento, pelo menos o invisível. Vamos lá, aos poucos, eu nunca achei que essa frase fazia muito sentido, porque, tá, eu vou cortar o que eu quero, e não cortar o que eu não quero, mas, se eu usar o mesmo balançar de espada, ela não vai fazer diferença, ela vai cortar se tiver força pra cortar, ou técnica pra cortar, e não vai cortar se não tiver força ou técnica pra cortar, essa é a lógica mais básica, e se não, eu vou falar assim, olha, eu quero cortar diamante, eu quero cortar kairoseki, vou cortar porque eu quero, porque eu quero, com a minha espada fodando aqui. Eu nunca entendi muito, que é o microfone, eu nunca entendi muito, o sentido lógico e prático desse pensamento, talvez seja algo fantasioso, e que só seja uma filosofia realmente fantasiosa, que não deva ser levada a série, que não tenha realmente um sentido prático. Mas, foi usado como justificativo, e eu fico, hum, não fez sentido. Mas, enfim, é ainda acrescentado em cima disso, que isso é possibilitado pelo Hakido Ramento. Primeiro, é dito pelo Mestre do Zoro, essa mesma frase, é aí que fortalece ainda a ideia, de que ou o Mestre do Zoro é realmente de Wano, ou ele minimamente treinou lá, ou tem algum conhecimento que partiu de lá, e foi para o East Blue. A gente sabe que o carpinteiro de lá, tem os dois irmãos carpinteiros, e um deles foi parar no East Blue, juntamente de um navio, que veio de Wano, e a gente não sabe quem mais veio de lá, mas a gente sabe que, algum parente desse carpinteiro, também veio de lá. Então, ele seria o Mestre do Zoro, ou seria o próprio Zoro? Fica aí o questionamento. Eu só acho que o Mestre do Zoro, ele é muito velho para ser descendente desse velho. Talvez seja um sobrinho, para ficar algo mais fácil, para casar um pouco as idades, mas pode ser que esse carpinteiro, os dois irmãos carpinteiros, sejam mais velhos do que parecem, então, talvez ficaria ainda plausível, cogitar o Mestre do Zoro. Então, esse capítulo meio que está deixando a gente sonhar. A gente sabe que o Wano gosta de deixar a gente sonhar, para caralho várias vezes, e está deixando. Vou cogitar aqui fortemente o Mestre do Zoro como real candidato, ao invés do próprio Zoro. Mas é dito que isso é possível graças à utilização do Haki do Armamento, pelo menos implicitamente falando. Ele não disse explicitamente, mas casou de a gente acreditar, de a gente interpretar dessa forma, e a gente fica, caralho, mas o Zoro usou Haki do Armamento, lá em Alabasta contra o Das Bones, porque a gente sabe que ele, na prática, meio que usou o Haki da Observação. Meio que usou o Haki da Observação para sentir a voz, as pedras, e saber onde está a espada. Na prática, isso é Haki da Observação. São vislumbres de Haki da Observação inconscientes que são usados, e que por mais que não fosse algo conceituado, pré-estabelecido desde o começo, foi provavelmente reutilizado mais para frente, reaproveitando esse feito do Zoro para definir ele como o Haki da Observação também. E aí, nesse caso, a gente pode dizer que esse outro feito também se refere a Haki do Armamento. Claro, é difícil a gente afirmar isso com total certeza, porque, por exemplo, o Zoro tentou cortar o Enel e não deu em nada. Se fosse Haki do Armamento, por que ele não teria conseguido? Talvez ainda seja algo que, como eu falei, vislumbres. Ele usou o Haki da Observação em determinado momento, inconscientemente, usou o Haki da Observação, usou o Haki do Armamento. Eu tenho que aprender a sempre deixar a bateria carregada. Sempre, sempre que a bateria completamente viciada, três vídeos, ela não aguenta mais gravar, sempre descarrega. Até corta o raciocínio. É chato por conta disso, corta completamente o raciocínio. Mas seguindo aqui, botei para carregar uns 10 minutinhos, já vai ser suficiente. Seguindo o raciocínio, acredito que o que o Zoro usou são vislumbres Haki da Observação e Haki do Armamento. O caso do Haki do Armamento ser influenciado, fazer parte da ideia, da filosofia lá, de cortar o que quer, não cortar o que não quer, continua não fazendo sentido prático para mim. O Haki da Observação está completamente condizente com o que foi apresentado para a gente, sem problema nenhum. Agora, o Hyogoro, ele sabe usar a técnica que o Luffy, ele precisa aprender. Conveniente? Sim, mas a gente já teve conveniências maiores nesse próprio arco, né? A Big Man perdendo a memória, por exemplo. E ele chama essa técnica de Gouken, que traduzindo, significa punho forte. E eu fui procurar Gouken no Google e quem apareceu foi o Rock Lee e o Might Guy. Eles são usuários dessa técnica, desse estilo de combate, chamado de Gouken, punho forte. Eu não vi essa técnica, eu não vi o anime ainda, é um projeto para esse ano, como eu sempre falo, mas a princípio, eu acredito que eles não usem de mão aberta essa técnica. Nesse caso, o velhinho e todos os outros personagens do One Piece estão usando com a mão aberta. Ainda assim, está usando punho. Se você está dando uma porrada com isso aqui, aqui, a sua força também está sendo aplicada aqui, então não precisa necessariamente ser com a mão fechada. Ele usa com o Haki do Armamento preto também. Isso, eu acredito que seja para defender o próprio corpo dele, a própria mão dele, do impacto que também faria força contrária. Ou seja, a forma como eu estou interpretando esse poder, pelo menos no momento atual, é que não é, por exemplo, como o anime sugeriu que fosse, um poder que fosse disparado para frente. Não é também algo que não faz nada, como, por exemplo, o Luffy estava tentando fazer, porra, estou aqui com o Haki do Armamento aqui, o Haki não está indo nada, não está saindo energia nenhuma, só está usando o Haki e não faz nada. Então, o que eu acredito que seja, é algum tipo de concentração muito grande de Haki do Armamento que gere uma explosão, que você consiga fazer uma concentração de Haki do Armamento e você consiga projetar isso criando uma explosão. e obviamente fazendo essa explosão condiz com o efeito visual que a gente teve desse poder sendo apresentado que é bem assim, bum, bem para todos os lados e também justificaria o fato do velhinho ele ter usado também o Haki do Armamento preto na mão para proteger o impacto que voltaria. Até lembra muito o poder lá dos Dials, dos Impacts ou dos Reject Dials que o povo lá da Ilha do Céu eles usam. Será que isso não é inspirado também no Haki do Armamento? Será que isso não vai ser dito mais para frente? Assim como o Mantra depois também foi colocado como o Haki da Observação? Acredito que pode ser sim algo inspirado. E não só isso, mas se você pega por exemplo o Kuma ele tem um estilo de luta bem parecido então vai que ele também por mais que a gente não tenha tido o efeito visual do Kuma usando essa técnica mesmo já sendo apresentado naquela mesma altura do mangá vai que o Uda decide jogar assim não. ele também usava ele também estava usando esse estilo essa técnica de Haki do Armamento naquela época ou por exemplo até o próprio Sengoku Sengoku ele tem a Palma de Buda que ele lança a técnica que a princípio é um poder da própria Akuma no Mi e a gente já tem essa técnica sendo usada também em outras mídias não só dentro de One Piece ou seja já é algo sendo reproduzido dentro do mangá mas que já foi reproduzido antes em outras mídias então não necessariamente seria algo já pensado como uma técnica desse estilo de Haki do Armamento mas vai que né da mesma forma que com o Kuma não foi não teve essa mesma representação visual foi uma representação visual completamente diferente com uma espécie de círculo né uma onda mesmo né fechada ali mas vai que né vai que o Uda ele decide jogar dizendo não ele também usou esses personagens aí eles também usaram eu me convenceria confesso pra vocês que eu me convenceria se ele reaproveitasse isso com esses dois personagens mas não sei já que a gente não teve a mesma representação visual com eles então até segunda ordem acredito que seja uma explosão de Haki do Armamento concentrado que seja causada com essa técnica vamos ver se minha opinião muda mais pra frente quando a gente tiver uma explicação definitiva pra isso afinal o velho vai ensinar ele então a gente provavelmente vai ter a definição concreta do que essa técnica aliás me remete a minha velha hipótese de que o Alkiji ia treinar o Luffy por 5 anos em 1 ano 5 anos em 1 ano essa é uma ideia extremamente antiga aqui no canal mas que nunca foi esquecida porque é completamente absurda e eu botava muita fé e depois quando teve essa ideia do Shang se usar a fruta e a fruta do tempo eu falei não mano vai rolar sim o Alkiji ele vai treinar o Luffy em 1 ano por 5 anos dentro de uma cápsula temporal que o Shanks vai criar com o Akuma nome dele e que fora dessa cápsula se passariam somente 5 horas 5 anos em 5 horas de treinamento olha muito bom isso seria sensacional não é? e o Luffy ele diz que quer ultrapassar as escamas duras do Kaido com essa técnica eu fico me perguntando o Sentomaru por exemplo que tem que ele pelo menos se autodenomina a defesa mais dura do mundo não conseguiu te destroçar ele conseguiu te destroçar moralmente mas ele não conseguiu por exemplo quebrar você completamente assim você vai conseguir quebrar as escamas do Kaido com essa técnica não é demais não? por exemplo o velhinho lá beleza que ele tá velho né mas ele não quebra ele conseguiu nocautear a porra da alpaca lá mas quebrar as escamas do Kaido não é um pouco demais não? não é um pouco demais mas eu acredito que essa seria uma técnica que fosse mais pra algo defensivo pra tipo vou me explodir aqui porque senão o Kaido vai me dar uma porrada eu preciso me defender então talvez fosse algo útil talvez até seja aplicado nesse sentido mais defensivo mas você usar pra quebrar as escamas do Kaido não sei não eu acho que tá forçando um pouco a barra mas como sempre é algo que a gente tá toda semana aqui discutindo porque toda semana é um mind blowing diferente a bateria já vai acabar de novo então vou encerrando deixa o like se você gostou do vídeo se inscreva no canal se você não conhece pra acompanhar mais reviews semanais teorias de notícias de One Piece tem tudo de One Piece aqui no canal ativa o sininho também pra receber as notificações vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau tchau